Oi, eu sou a aluna Annalise Marmit Godoy, do terceiro ano do ensino médio no colégio Sesc São José. Olá, eu sou o aluno André Rafael Jung Sterebrava, do terceiro ano do ensino médio do colégio Sesc São José. E hoje a gente vai falar do nosso projeto, que é a criação do bioplástico através da espirulina e do HH. Para começar, precisamos entender o problema que é o plástico, que quando não descartado de forma correta vai parar em ruas, bueiros, lixões, aterros sanitários, florestas e oceanos. À medida que se decompõem, os plásticos liberam gases do efeito estufa, que contribuem para as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta. Como podemos resolver esse problema? A partir da criação de embalagens plásticas biodegradáveis, feitas através de algas, é possível amenizar vários dos danos causados pelos plásticos tradicionais. O nosso projeto refere-se à criação de um bioplástico feito a partir de uma mistura de água, espirulina e agar-agar. O bioplástico produzido através das algas é direcionado para empresas e pessoas que se preocupam com o meio ambiente e querem diminuir o dano causado através da produção de plástico no nosso planeta. E também ele é baixo custo. Nos nossos primeiros testes, a gente não teve o resultado desejado, por falta de equipamento ou de ingredientes. O primeiro teste, ele ficou parecendo uma borracha e depois de três dias mofou. O segundo teste, esse que ficou muito duro e muito quebradiço, e faltou glicerina e vinagre. Nosso segundo teste, ele ficou menos duro e um pouquinho mais moleável, mas quebradiço ainda. Ainda faltava glicerina e o termômetro nos testes. E o terceiro teste, é esse aqui, que não tá tão duro, um pouquinho moleável e quebradiço, porém mais moleável que o outro. O nosso quarto teste, infelizmente, ele acabou sendo queimado. O nosso quinto teste, ele está em fase de secagem, aqui. Além disso, esse projeto foi muito importante para a construção do nosso conhecimento, poder se aprofundar em temas científicos. O nosso quinto teste, ele está em fase de secagem, aqui.